Fala aí queridos, tudo bem? Mais um episódio... Esse Jason do inferno, velho! Olha isso, mano! Caraca, que parada assustadora, velho! Bem-vindo a mais um vídeo, estamos aqui mais uma vez com Sexta-feira 13, jovem! Existe alguém que vocês piraram e eu fiquei muito feliz que vocês gostaram então vambora jogar mais uma partidinha a gente tá aqui perto da fogueira, a gente vai começar já a explorar. Tenho sempre que agradecer a dica de vocês aí, que me ajudou a tornar esse jogo muito mais agradável e divertido pra mim. Hoje as coisas fazem um pouco mais de sentido Estamos aqui com o spray de cura que eu raro as vezes tenho chance de usar Vamos já abrir aqui Cara, é um Jason infernal Eu nunca joguei contra esse Jason infernal aí, mano. O que é aquilo ali? Eu tô perto de alguma coisa aqui, mano. Ah, aqui é a cabine de telefone, né? Aqui atrás, beleza Tem mais um spray aqui, eu vou pegar ele por enquanto, né? A gente nunca sabe talvez se a gente precisa ou tal, qualquer coisa eu troco depois com algum amiguinho Nem sei se dá pra trocar. Eita O Jason acabou de subir de nível, ok Eu não vou pegar o taco Vambora Continuar a nossa exploração, velho. Aqui é a porta para a saída, então vamos fechar ela, vamos barricar aqui Aqui estão os armários e pans É bom ele deixar as janelas abertas, né, velho Nem pra sair, mas depois a fuga por elas e entrar na casa por elas fica tão mais fácil. Ok, aqui é o telefone Certo? Tá, eu preciso arrumar o telefone de algum jeito Ah, tá, eu preciso ligar o fusível lá atrás, né? Is there right to call Tommy? Tommy is on the scene Ok, então alguém usou o rádio pra chamar o Tommy Eu queria muito saber como é que faz isso Eu vou, eu não vou abrir Ah, vai, vai, vai Foda-se, só sai logo, vambora Tá, primeira casa Nada Aqui pelo fundo da casa eu já sei que tem um lugar pra colocar o fusível, né? A gente tá ao redor da fogueira E é foda porque o Jason costuma circular essas fogueiras, né? Mas vambora Opa, a lantra tá desligada Vamos ligar ela pra eu não assustar Tá numa região tranquila por enquanto Vou entrar por aqui Beleza, alguém já fechou esse lugar aqui Alguém já explorou aqui, né? Então é só continuar E a pessoa que explorou deixou as janelinhas abertas O que é muito bom Cara, a real é que esse jogo é uma grande loteria, né? Porque é lutear uns lugares aleatórios E tal O cara tá na última casa ali Então a gente vai continuar, na verdade Eu vou tentar evitar perder tempo aqui É uma loteria, né, mano? Porque pode ser que o Jason não me ache Não pode ser que ele me ache muito rápido E já era, né? Aqui é por onde foge Eu não vou por aqui ainda Ali o brother já luteou tudo O que eu vi Então a gente vai só avançar por aqui Por enquanto Apesar de que, mano Ele tá luteando Talvez eu consiga ajudar ele a lutear, né? Tá, ele trancou a porta aqui É, realmente O cara mexeu em tudo por aqui, mano Vamos correndo aqui pelo meio do mato? Talvez eu consiga chegar em algum lugar por aqui Pera que sem mapa é muito ruim jogar, né, mano? Eu vou explorar as casas que o cara já explorou Torcendo pra ter um segundo mapa Porque o primeiro mapa ele já pegou, né? A gente vai tentar agora é localizar o mapa Por exemplo Ah, beleza O rádio é importante Por quê? Porque se alguém falar Ah, achei alguma coisa A gente já se posiciona, né? Mano, é só não emocionar, né, velho? Se não emocionar O bagulho não fica difícil E você aí Só precisa dar o seu like Pra colaborar com a produção Desses vídeos aterrorizantes aqui De sexta-feira 13 Vambora Que bagulho é assim, filhão? Tá, eu vou continuar correndo nessa direção aqui O Jason até agora não deu nem sinal, né, mano? Tem que ver se ele vai ficar circulando o carro de novo Ah, não, 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 amiga O que foi? Você tá com a lanterna Por que você tá entrando em pânico, filha? Relaxa Taca a lanterna até, mano Relaxa Tá armada, né? Aqui tem uma janela aberta O que mostra que alguém passou por aqui Eu nunca entrei nesse lugar amarelo aqui, velho Nesse, nesse Ai, filha da mãe Sério? Caceta Puta, machucou, velho Ainda bem que eu tenho o meu item Puta, fudeu muito Pega aqui E vambora, amiga Pula aqui Eu já vi o Jason infernal de longe, mano É que a minha sorte é que ele tá perseguindo alguém, né? Dá um piquezinho Mas não vamos correr muito, não Vamos juntar com esse brother aqui Ó, alguém já colocou a bateria no carro Eu vou juntar com a minha irmã gêmea aqui Não, pra esse caminho não, mano Alguém já colocou a bateria, velho Se a gente por acaso achar uma gasolina Deixa eu dar uma olhadinha no mapa Beleza Oh, meu Deus Cacete Cacete Beleza Ele tava perto, mas ele foi embora Cacete Se você está tenso, manda um no chat aí Ele falou, eu vou aqui, vamos ver o que a gente acha Bom, isso aqui é bom Bom, isso aqui é bom também, beleza Então, ó, o mais perto é o carro O carro de quatro assentos Só tem eu, mas um cara vivo, mano Caralho, se a gente não jogar próximo, ferrou, mano Mano, descarta ele pro lugar que eu já fui, velho Eu não vou seguir ele não, mano Ou ele achou o negócio pra fazer o telefone funcionar lá O Tommy, em teoria, tá em cena Mas eu não vi o Tommy ainda Cara, morreu um maluco na casa amada Ai Será que é perto de mim? Não, ele, o Jason não me viu, velho Ai, meu Deus do céu Ai, a lanterna Ah, ferrou, velho Ele tá teleportando Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Beleza, canivete nele, vambora Vai, 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 vai Cadê minha arma? Ferrou, mano Ah Vai Vai Jesus Ferrou Ferrou, mano Ai, meu Deus Caraca, velho Nossa, a prazer não foi horrorosa, mano Nossa, o jogo é muito difícil, velho Meu Deus do céu Olha o meu pingue Eu quase enfartei, mano Eu gostei até mal, mano Eu já ter ficado com o cara, né, mano Ah, é que ele ia achar nós dois, né Ai, meu Deus Agora Eita, mas foi numa só Preparou só Ah Ó, soltou, velho Vai, arrebenta, arrebenta Ó Ó Ó o bicho vindo, moleque É que nem os moleques Mano, falaram pra mim, velho A hora que o Jason te vê, velho Não tem o que fazer, mano O que mais você pode fazer é isso, né Ganhar tempo pro seu time Mas ele tá sozinho Então ele não tem nem o que fazer Ele tem só aqui, realmente Aí O que você tem que fazer, mano? Ai, 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 ai O maluque é boi de Blau Jason, mano Mas já era, ó Quando chegar numa situação dessa Você vai fazer o que, mano? Ah, ele poderia se esconder, né Oito minutos, assim Ficar assim, oito minutos Caraca, ele passa Ai Ele passa por janela, velho Eu não sabia que o Jason não passava por janela Ele errou a facada Olha que mongo Não tropeça, filho Liga a lanterna A janela, a janela A janela era uma boa Teleportou Ai Mandou bem Ai Hum Esse Miss Click, amigão Que emocionada Que emocionada Olha, fugiu Possível, mas ele tá com o macro na tecla aí Só pode ser isso Ah, teleportou Ai Mas é, o Jason tava se dando também Ele viu que não dá pra agarrar E tem que sentar a porrada, velho Será que vai fugir? Eita Pô, mas foi logo uma empalada no peito Nossa Você gostou desse Jason infernal aí? Deixa o seu like Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo Sexta-feira 13 Tentei Não deu Às vezes não dá Mas às vezes dá Beijo Tchau 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 Tchau